Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago, você está no meu canal e hoje eu vou estar ensinando para você a como criar um pendrive com Android, um pendrive com boot para dar boot no Android para você poder usar o Android aí no seu computador. Essa dica é interessante, se você tiver um pendrive que você não usa, você pode estar usando o pendrive tem que ter pelo menos 2GB de espaço para poder você colocar o Android dentro dele. Se você não tem muita experiência em mexer com o computador, então eu sugiro que você não faça, mas se você quiser tentar brincar com o seu pendrive aí, tentar testar para ver como é que é, eu vou estar explicando, você vai poder usar o Android aí, você pode ver, tem o Android aí na minha tela de televisão que é onde está o computador ligado. Então, aqui está o arquivo do Android, você vai ter que baixar a ISO do Android, o emulador, que tem duas opções, tem esse Rufus e tem essa opção aqui que é o Remix OS. Você vai escolher uma das duas, eu particularmente prefiro essa versão aqui, eu vou estar explicando para você como faz para você baixar ela. Bom, se você quiser baixar o Rufus, você entra no site, vou deixar o link na descrição e clica sobre esse link. Se você quiser baixar o Remix, você vem aqui em Download e aqui você escolhe se quer baixar em torrente ou se quer baixar pelo link. Tem a opção de 64 bits e a opção de 32 bits. Você escolhe qual que for melhor para você. Se o seu computador for 64, você escolhe 64. Se o seu computador for 32, você pode escolher a 32. Depois de ter feito isso, ter baixado tanto o emulador, eu vou deixar as duas opções para você escolher, eu vou estar explicando pelos dois como faz. Você escolhe um deles, baixa e aqui você baixa a ISO. Aqui tem duas ISO. A ISO de 32 bits e a ISO de 64 bits. Você vai ter que escolher uma das duas. Eu testei a ISO de 62 no meu computador, que é a ISO de 62, e ela não pegou muito bem. Então, depois eu baixei a de 32 e funcionou corretamente. Não sei como é que vai ser no seu computador. Então, eu sugiro que você já baixe as duas. Tem 600 MB, mais ou menos, no tamanho. Baixa as duas, que uma das duas vai funcionar. Depois de ter feito isso, depois de ter baixado tudo, nós vamos começar a criar o nosso pendrive bootível. Continuando aqui, você tem aqui a ISO. Eu coloquei aqui a de 32, que funciona no meu computador. Aqui tem dois emuladores. Você escolhe qualquer um dos dois. Eu prefiro o Remix. Então, eu vou começar explicando para você sobre o Remix, como você vai fazer. É muito simples. Você vai clicar sobre o instalador. Então, tem um detalhe que esqueci de falar aqui. Infelizmente, o Remix, quando você baixar ele, ele já vem com um sistema operacional, que é de Android, junto com ele. Você pode tentar instalar ele, se quiser. No meu ele não funcionou, mas talvez funcione no seu. Então, eu só estou aqui com o aplicativo emulador. Mas ele vem junto com o sistema Android, que dá quase 900 MB, se não for um pouquinho mais, o tamanho dele. Então, depois de ter feito isso, abri. O que eu vou fazer? Vou vir aqui, nessa opção aqui, do Browse. Vou clicar e vou procurar a ISO. Essa ISO aqui. É ela que eu vou colocar aqui dentro. Então, eu venho aqui. Ela está aqui na minha área de trabalho e na pasta que eu separei. Eu venho aqui, nova pasta. E aqui está. Seleciono ela. Agora, você sabe que o pendrive vai ter tudo apagado. Então, você tem que prestar bem atenção. Se você tiver alguma coisa importante no seu pendrive, você salva. Porque esse procedimento aqui apaga o pendrive. Ele formata o pendrive. Então, depois de ter feito isso, aqui, nessa opção, você seleciona a unidade USB. E aqui, unidade E, você seleciona onde está o seu pendrive. Ah, como é que eu vou saber onde está o meu pendrive? É só você vir aqui, no meu computador. E aqui vai estar mostrando a unidade E. Está vendo que eu estou com um pendrive com nome? É o pendrive que já está emulado. Mas eu vou formatar ele e fazer de novo. Bom, voltando aqui. Depois de ter escolhido o lugar certinho. Eu clico em OK. E agora, eu clico em Sim. Aqui você está falando que vai formatar tudo e tal. Clica em Sim. Ele vai carregar aqui. Você espera até chegar ao final. Quando chegar ao 95% aqui, vai demorar um pouquinho. E é normal. Essa parte aqui é mais demorada, 95%. Agora, ele vai pedir para você reiniciar o computador. E você reinicia porque nós vamos dar o boot pela opção do setup lá no início. Depois que reiniciar, você vai ter que dar boot. Eu não vou explicar sobre o que e como fazer para dar boot para o pendrive. Mas você aperta sequencialmente aí uma tecla e vai aparecer assim. Eu vou botar aí algumas teclas que podem ser ela. Você entra pelo pendrive. Vai aparecer essa opção a primeira de cima. Você entra por ela. E vai... Aguardar um pouquinho aí com o sistema reiniciar. Depois que você colocou o pendrive aí, né? Ele vai reiniciar. Você deu o boot. Algumas teclas de boot. Alguns computadores são F8, F12, F5, ESC. Você vai ter que procurar aí no seu modelo. Qual é a tecla que dá boot pelo pendrive. Para iniciar boot pelo pendrive, pelo CD. Sempre tem alguma tecla. No meu é F8, mas cada computador tem uma. E você tem que ver aí qual que é a sua. Se a parte só for explicar, fica um pouco complicado, né? Ele vai reiniciar, vai abrir assim. Você avança, preenche as informações. Coloca em português, se você quiser. Português Brasil. E entra aí no... Vai avançando. Eu vou ignorar as opções agora. Para adiantar logo. Mas você pode ir preenchendo se você quiser. É como se você estivesse no Android, né? Bom, o interessante é que depois que você entrar, vai abrir os aplicativos tudinho. Só que ele não salva. Esse modelo aqui não salva. Quando você reiniciar, ele vai zerar de novo. Se você estiver usando um computador com cabo HDMI, dependendo do modelo, ele não vai sair o áudio. Eu testei no cabo VGA, o áudio saiu. No cabo HDMI, o áudio não saiu. Então, é um emulador de Android que tem alguns defeitos ainda. Mas, o que é legal, caso você esteja em algum lugar e queira entrar no computador sem precisar usar o HD da pessoa, você pode entrar logo pelo pendrive. Deixa aí guardadinho no pendrive. Você entra e acessa o seu Android normalmente. Bom, vamos dizer que você queira fazer o boot do Android pelo Rufus. É bem parecido com o Remix. Vou clicar nele aqui, pra te mostrar. O que você vai fazer é bem parecido. Vai vir aqui, ó, em sim. Vai aparecer sim aí, aqui não tá pra ver, mas aí vai aparecer. E agora, você vai pedir pra atualizar, você pode colocar não. E vai abrir essa opção aqui. Aqui em cima, vai mostrar os dispositivos conectados. Como o meu pendrive não está no computador, ele não está aparecendo. Então, o que eu vou fazer? Vou conectar o pendrive no computador. Eu conectei, apareceu aqui. Aí, aqui já tá o meu pendrive aqui, ó. Aqui, nessa opção, você deixa assim mesmo. Aqui, você tem que deixar em FAT32, na formatação. Aqui, você pode deixar ou essa, ou essa aqui. Qual que você achar melhor? Eu vou deixar nessa. Aqui é o nome do arquivo, você deixa assim mesmo. Aqui, vai ficar essa opção aqui. Essa aqui tem que estar marcada. Principalmente essa, ó. Criar disco botível com... Aqui, nessa opção, você vai colocar ISO. E, nessa opção, você vai selecionar a ISO. Que você baixou aquela, né? Eu vou vir aqui na... Na área de trabalho, eu vou lá na pasta. Criar minha ISO. Aquela aqui, ó. Vou selecionar a ISO. Pronto. Depois de ter feito isso, é só você vir aqui e iniciar. Vai aparecer duas opções. Eu recomendo que deixe essa aqui de cima. Vem em OK. E clica em OK. Ele vai apagar todo o pendrive. Antes de você clicar em OK, ele vai apagar tudo. Igual do outro. Vai apagar tudo que tem. Clica em OK. Pronto. Está formatando o meu pendrive. Ele vai formatar e instalar os arquivos, né? É só você esperar um tempinho. Esse aqui é mais rápido um pouco. Bom, agora é só você vir aqui, ó. E clicar em iniciar. O seu computador vem reiniciar de novo. Ele vai fazer aquele mesmo processo que você acabou de ver. O interessante é que, às vezes, o antivírus vai aparecer esse aqui. Porque você criou um arquivo bootível. Então, ele tem um auto-room. Entendeu? Então, não se preocupe. Às vezes, é até bom você desativar o antivírus quando estiver fazendo esse processo para não dar erro. Se estiver dando erro, você desativa o antivírus. Entendeu? Bom, depois ele vai reiniciar o computador. E você vai dar o boot apertando. Antes do computador entrar no sistema, você vai já reiniciar e já começa a apertar. Eu não sei se é o F8, se é o F12, F5. Vai depender de cada modelo. Alguns nem entram. Você vai ter que entrar no setup através da tecla DEL, a tecla DELETE ou, então, a tecla ESC. Cada computador tem um modelo. Por isso que não tem como eu explicar. Você vai ter que pesquisar isso para ver como é que faz para dar boot aí no seu computador. O que eu estou falando é que depois que você reiniciar, você vai dar um boot. Você vai escolher qual é o prioritário. Você vai escolher o pendrive. Vai entrar e ele vai mostrar o Android de novo. Então, é simples. Eu, particularmente, gostei mais desse daqui. Remix OS. Eu achei que esse refus deu umas travadinhas. O Remix OS eu achei que ele já fez mais leve e tal. Mas vai aí dos seus testes. Esse vídeo eu gravei para você ver e conhecer sobre isso. Passar um tempo. Distrair. Porque é um simulador de Android. Ele não é um Android. Oh, que maravilha. Ele é apenas um simulador. É uma ideia que foi gerada que é bastante interessante. Eu acredito que daqui a uns anos vai ser aprimorada e pode se tornar até um sistema operacional para o computador. Seria uma coisa legal ter um Android no computador. Bom, espero que tenha gostado desse vídeo. Que tenha aprendido algumas coisas. Se tiver alguma dúvida, deixe aí na descrição. Se você estiver formatando aí o seu pendrive. Ah, eu quero desistir. Se você faz uma formatação e ficar faltando algum espaço. Formate o pendrive pelos aplicativos aqui. Que ele apaga todinho normalmente e volta ao normal. Entendeu? Qualquer dúvida, você deixa aí na descrição. Valeu e até a próxima.